Estamos aqui em frente ao Centro de Atendimento ao Cidadão, na Praça Getúlio Vargas, para trazer uma notícia muito importante para a comunidade araguanina. O secretário Wesley Lucas de Mendoza vai divulgar quando é que começa a construção dos prédios da Coab em parceria com a Prefeitura. Não saia daí, é já já. Roteio especial do Dia das Mães do Triângulo na Sorte. Uma superpreviação! Casa com Honda Civic na garagem, isso mesmo, uma casa de 300 mil reais, mais um Honda Civic somente no quarto prêmio. A Júlia Pai Brasil a combater a Covid-19. Ao sair, use máscara. E previna-se! No primeiro e segundo prêmios, 10 mil reais em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto prêmio, uma casa de 300 mil reais, mais um Honda Civic na garagem. Mais 30, 30 prêmios de mil reais cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Óbvio TV na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Habitação. E a gente vai conversar com o secretário Wesley Lucas de Mendonça. Equipe mostrando trabalho. Como é que está a entrega dos contratos residenciais desses bairros que as pessoas já estão morando, mas ainda não receberam os contratos e agora está sendo legalizado? Wesley? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento. Agradecer vocês que estão fazendo essa cobertura. Veja bem, nós iniciamos a entrega desses contratos. Ao total, são 2.576 contratos. Desses 2.576 contratos, a Caixa entregou à Secretaria de Planejamento 2.207. Desses 2.207, naqueles mutirões comandados por essa equipe que aqui está presente, nós entregamos 1.650 contratos. Consequentemente, ainda faltam contratos para serem entregues do Portal de Fátima, do Monte Moriá, do Bela Suíça 2 e do Canaã. Esses contratos serão entregues em loco ou as pessoas podem vir à Secretaria? É isso que nós estamos pedindo. Como nós fizemos os mutirões nesses respectivos loteamentos e, consequentemente, nem todos foram buscar os contratos, então nós estamos aproveitando esse meio de comunicação e pedindo que os interessados desses residenciais da Minha Casa Minha Vida possa estar vindo aqui na Secretaria de Planejamento, no Departamento de Habitação, no horário das atividades laborais e buscar os seus contratos. Então, e a pessoa tem que preocupar com isso porque ela passa a ser dona de fato e de direito depois do contrato assinado e registrado, né? Olha só, no caso dos residenciais da Minha Casa Minha Vida, os contratos averbados, o que isso significa? O contrato averbado, bom dia, seja bem-vindo, o contrato averbado significa que essas pessoas que já estão vindo aqui buscar esses atendimentos, quando forem no cartório, a casa já está no nome dessa pessoa, ou seja, o contrato averbado é o passo para que, quando essas pessoas quitarem os seus imóveis, possa ter aí a escritura definitiva. Isso relacionado ao residencial Portal de Fátima, Monte Muriá, Bela Suíça e Canaã. Os custos burocráticos são por conta do dono do imóvel ou da prefeitura? Veja bem, a averbação específica do residencial Minha Casa Minha Vida, o custo é do governo, o cidadão não tem custo. Wesley, agora mudando de assunto um pouco, mudando de direcionamento na cidade, o que você tem para falar sobre o conjunto Alvorada? Quais as novidades? Ótima pergunta. Uma das determinações do prefeito, major Renato e Maria Cecília, desde que nós assumimos essa secretaria, é que pudéssemos o tempo todo estar agilizando todo esse procedimento. Todo cidadão quer ter a segurança do seu imóvel. No residencial Conjunto Alvorada, o que nós fizemos? O prefeito determinou e a prefeitura vai pagar o registro desses contratos. O que acontece? Esses contratos, inclusive eu quero pedir uma pasta, por gentileza, do residencial Conjunto Alvorada, só para que vocês possam ter conhecimento, o termo administrativo de concessão de direito real. O que é isso? Todos sabem que essas construções foram realizadas na época do então prefeito Marcos Alvim. Como já se passaram 20 anos, muitos desses contratos foram danificados, rasurados, consequentemente, a nossa procuradoria entendeu que tinha que ser feito novamente. Então nós fizemos, e nesse momento está aqui, os contratos, nós já assinamos o prefeito através de um decreto municipal de número 098 de 30 de abril, nos delegou a competência da gente estar assinando até para dar agilidade. Agora, o que tem que ser feito? São mais de 130. Várias pessoas, e vocês deram a cobertura, foram lá aquele dia na prefeitura e pegaram esses contratos. Levaram para casa, reconheceram firma e agora estão trazendo para que a gente possa encaminhar ao cartório e fazer o registro desse contrato na ordem de entre R$ 1.600 e R$ 1.800. O que eu quero pedir? Diante do sucesso daquela entrega, mais de 30 já procuraram a secretaria e as pastas estão ali em cima da mesa, lá com a nossa colaboradora Iara. O que nós queremos pedir? Olha o tanto de pasta que tem aí. Nós queremos pedir que essas pessoas possam vir buscar essas pastas e levar o contrato, reconhecer firma e devolver o mais rápido possível. Por quê, Gerson? Aqueles que buscaram lá na prefeitura aquele dia, já reconheceram firma, que custa acho que na ordem de R$ 7,00 ou um pouco mais, e já devolveu aqui. Só que nós estamos esperando os demais entregarem esses contratos para a gente registrar tudo junto. Então nós pedimos que as pessoas possam vir aqui no departamento de habitação do Conjunto Alvorada, aqueles que estão em dia e buscar. Aí vocês vão falar, e os outros que não estão? Existe na ordem de 30 que estão com seus débitos atrasados. Esse tem que procurar regularizar. Tem que regularizar primeiro. Vamos agilizar o processo. Agora, uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Quando é que começa a construção dos apartamentos da Coab em parceria com a Prefeitura de Araguari? Boa pergunta, Gerson. Está aqui nas minhas mãos. Ontem chegou à Secretaria de Planejamento o acordo de cooperação técnica. O que é o acordo de cooperação técnica? É mais uma etapa superada. O que vai acontecer agora? Para que a gente possa explicar para as pessoas. O termo de cooperação técnica, eles, a Coab entende, e aqui é interessante nós até mostrarmos, no item 12, que a Coab não é responsável pelo pagamento durante a construção, aqui no item 12, das taxas de IPTU, emolumentos. Consequentemente, o que a Prefeitura vai fazer agora? O prefeito assinar isso aqui, nós precisamos de mandar um projeto de lei, onde o Poder Público irá isentar essas taxas durante a construção. Feito esse projeto de lei, que vai para terça-feira na Câmara, com certeza os vereadores têm cobrado isso e vai agilizar. Nós vamos, feito esse projeto de lei, o prefeito assina o termo de cooperação técnica. Assinado o termo de cooperação técnica, fica faltando só a aprovação final dos projetos pela Caixa. E aí sim, começa a construção dos tão sonhados apartamentos da Coab. É amoroso, mas nós estamos trabalhando aí 24 horas com a nossa equipe para dar agilidade a esse trabalho. Secretário Wesley, os pretendentes desses apartamentos da Coab com a Prefeitura já fizeram as inscrições? Olha só, eu costumo dizer que um dos atos mais dignos do ser humano é reconhecer aqueles que fizeram e que trabalharam antes de você também. Aqui eu quero deixar de forma muito clara que essa questão da Coab, ela vem sendo trabalhada desde o governo anterior. Uma parte foi feita pela equipe da Secretaria de Planejamento anterior, comandada aí pelo nosso amigo Marlos Fernandes. A seleção desses contemplados, ela já foi feita lá atrás, já existe. Aí você vai falar assim, Wesley, por que vocês não divulgaram isso até hoje? Nós não divulgamos porque existe uma orientação da Coab, ontem falei com um dos responsáveis, o Lúcio. Como já foi feito a seleção, entretanto, como a construção, o projeto da construção ainda não foi aprovado, tecnicamente pela Caixa, a Caixa não analisou ainda aqueles que foram selecionados. Ou seja, a Caixa tem seus critérios também para seleção, para ver se está a questão dos documentos, se está tudo em dia e tal, tal. Então, a Coab nos orientou a não divulgar essa lista, enquanto a Caixa não analisar, se todos aqueles que foram selecionados inicialmente, enquadra dentro dos critérios financeiros da própria Caixa. A partir do momento que esse termo for assinado, com certeza a Coab vai estar encaminhando esses nomes para ser analisado também. Depois a gente faz a divulgação. Ué, serão dois prédios, nós temos conhecimento. Ao todo serão quantos apartamentos? 128, né, 128 distribuído em dois locais. Ali atrás, ao lado do hospital, e de frente à escola militar próximo, no fundo da Policlínica. Serão nesses dois localizados. Está num estágio bem adiantado, principalmente agora você mostrando esse contrato aí. E a gente queira, então, que em breve teremos essas edificações. Não tenho dúvida, é uma determinação do prefeito-major Renato que nós possamos agilizar todos esses, e mais ainda, que nós escrevemos, e já está em andamento, o município de Araguari, no programa Minha Casa Verde Amarela, do governo federal, e que muitas novas habitações possam vir para a cidade de Araguari. Nós ainda temos um déficit muito alto de pessoas que precisam de habitação. Obrigado, secretário Wesley Lucas de Mendoza. Parabéns pelo trabalho, juntamente com toda a sua equipe aí. Isso, muito obrigado a vocês, e aqui quero agradecer os nossos colaboradores, não estão todos aqui, que estão trabalhando aí nessa parte de habitação, independente se estão aqui dentro dessa sala, ou se estão fazendo o trabalho na rua. São muitos que nos ajudam, e os trabalhos também, graças a Deus, são muitos, e estão saindo graças a eles. É o trabalho em equipe. Web TV. Informação e prestação de serviço.